1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, gente carioca Gente carioca Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, gente carioca já no ar e trazendo todas as novidades do Rio de Janeiro que está começando a aparecer tudo de novo e a pedido dos nossos telespectadores, gente que para a gente na rua trouxemos a cantora Deise Fidelis, Cida Moraes esteve lá E eu disse a mim, o que maravilhoso mundo A lua de blu e a lua de blu E eu, no dia, no dia, na noite Ela e senta mais céu Pra onde eu fangou E gente carioca hoje invade aqui o restaurante no coração de Copacabana do show da Deise Fidelis Gente, está bombando A gente vai entrar aqui agora, vem comigo Está chegando muita gente, está uma confusão É uma loucura, uma loucura, uma loucura Veja como bate engraçado Meu coração Bate realmente encolpado Vem ouvir Vem perto de mim E gente carioca hoje invade Um show espetacular A gente está na hora do intervalo Porque estava impossível conseguir falar com a nossa queridíssima Deise Intérprete, cantou música internacional, cantou samba, cantou MPB Tudo bem, Deise? Deise, eu estou assim emocionada Quantos anos a gente não se vê? Bastante tempo Bastante tempo, né? Fizemos aquele show lá em Ipanema Lembra? Lembro, lembro Isso, trabalhar com você foi maravilhoso E agora também vai ser, né? Vai ser melhor ainda Deise, me conta Como é que você escolheu o seu repertório? O seguinte, esse repertório foi trabalhado Já vem de algumas décadas Porque eu escolhi as músicas que me tocavam E que ficavam bem com o meu perfil Como eu falava inglês Então, para mim, inglês é até mais fácil Difícil é a música popular brasileira, viu gente? E me fala aqui Aí você fez um repertório e fez um show Que deu oportunidade para outros cantores Aliás, para outras pessoas aparecerem Isso hoje em dia está difícil Depois de uma pandemia Me conta aqui De onde surgiu essa ideia? Com certeza Então, depois que as portas se abriram Eu tentei Eu procurei uma maneira também, né? De sair de casa De se divertir E levar o carinho e a alegria para as pessoas, né? E você vive da música? Não Olha só, mas é difícil, né? Mas não é impossível Exatamente, não é impossível Eu sou aposentada da LERJ Assembleia Legislativa Como está aqui, grava parlamentar Meu Deus, é difícil E me diz aqui uma coisa Mudando um pouco de assunto Quando você canta em inglês Você se inspira em alguma cantora americana? Sim, eu vejo Eu vejo Ella Fitzgerald Nina Simone Eu vejo várias cantoras, né? E aí também que a gente aprende, né? Hoje você contou uma historinha Que eu achei muito interessante Conta para a gente uma historinha Naquela época O racismo, né? Isso foi por volta de 1900 Aquela história do Aldir Bank Com a Dolores Durand No Beco das Garrafas Então Tinha um distinto senhor Que é frequentador da casa Todas as noites ele ia lá Porém, ele ficava de costa para a cantora A cantora era a Dolores Durand Da raça negra E ele não gostava de falar com o pobre E para levar uma comida para casa O que ele fazia? Ele pedia o garçom Que o levasse até o carro Por quê? Então surgiu Diante de uma fé Que a Dolores Durand Teve com o Billy Blanco Ela contou para ele E ele fez essa música Não fala com o pobre Não dá mão a preto Não carrega embrulho E curioso, Cida É que o Billy Blanco Não tinha preconceito Não era racista E teve que fazer Uma versão dessa Curioso, né? Olha, a gente não sabe Mas tudo aqui se paga Acredite Ah, com certeza Semeadura livre Coleita obrigatória Olha, obrigada E sucesso sempre E que Deus abençoe essa voz Amém, querida Abençoe a todos nós As nossas vidas, né? Porque sem ele não somos nada Resca é contigo, hein? Fica ligadinho na gente Que a gente já já volta Onde as livas são brancas A brancas e o céu é brancos A brancas e o céu é brancos California, dreaming of such a winter's day Stopping to a church, I pass it longer than me And I got on down my knee, and I pretended to pray You know the preacher like a car, he knows I'm gonna stay California, dreaming of such a winter's day It's every week California, dreaming of such a winter's day California, dreaming of such a winter's day California, dreaming of such a winter's day Partido alto, massa nova, agora deção uma canção Pego a sampona, minha vida e companheira Da alegria e momentos resplendor Percebe o bem E estivemos no lançamento do livro Princesa Natasha e Outras Histórias Da queridíssima autora intelectual, minha amiga dos sindicatos artistas e de sempre Eva Procter Pois é, lá estivemos num coquetel finíssimo, luxuosíssimo, no hotel de primeiríssima Claro, Fernando Resch que esteve lá e gente carioca sempre em primeira mão De cinco estrelas, vamos ao lançamento hoje do livro da nossa querida, queridíssima Eva Procter Ela adora animais, adora os gatos Pois é, então ela está fazendo um livro em redor dos gatos Sobre gatos Vamos ao evento? Vou conversar com essa minha grande amiga Eva Procter Princesa Natasha e Outras Histórias de Gatos Você é apaixonada por gatos? Mas completamente Gato é uma coisa tão importante na minha vida Que eu não sei como é que eu vivi sem eles Então esse livro é uma homenagem aos meus gatos Alguns ainda estão comigo, outros já se foram há muito tempo Mas eles estão na minha lembrança de sempre Os gatos não falam e não precisam sair de casa ou precisam sair de casa? Eles só saem para ir na clínica e eles saem sob protesto, né? Eles têm que ficar em casa, eles gostam de ficar em casa Eles são bem cuidados, bem tratados E de vez em quando tem que sair para tomar vacina, para ir ao veterinário fazer um exame E como nós também, nós não vamos ao veterinário, né? A Princesa Natasha é que está vivo, mora com você? Não, a Princesa Natasha infelizmente se foi em 2010 A Princesa Natasha foi a gata mais importante da minha vida Era uma filha Quando ela foi embora eu fiquei uma semana sem ação Por isso esse livro é uma homenagem à Princesa Natasha e aos outros Mas ela é a estrela do livro É seu primeiro livro? Primeiro livro em português Eu tenho um livro de poesias em inglês que foi publicado nos Estados Unidos E as peças que de vez em quando também são publicadas E a vida artística, como é que vai? Vai mal, né? Com esse governo que temos aqui no momento Não vai mal Por isso o livro escrevi na pandemia Mas eu quero retomar o teatro de novo Saudade do palco, saudade das peças Saudade dessas coisas ótimas Mas vai ser, vai acontecer E você volta agora na nova diretoria do sindicato, não é isso? Volto, né? Eu vou continuar como assessora do meu amigo Zé Dias, né? Que me convidou Até parece que eu entendo tudo de cenografia Mas eu gosto de assessorar o Dias sempre que possível Porque o Dias é uma pessoa que eu conheço desde quando nós éramos jovens Agora estamos menos jovens, mas estamos ativos, graças a Deus Qual foi a editora do seu livro? Casa Azul, não é isso? Casa Azul E o meu editor está aí, inclusive, conversando É uma editora pequena que se prontificou a fazer livro, o meu livro Fazem livros pequenos assim Eva Procter Ter gato é? Maravilhoso Ter marido é? Chato Ter amigos é? É excelente Ter uma casa própria é? É uma segurança, né? Ter dinheiro é? Ótimo Ter um beijinho em mim, você dá? Com certeza Pois é, essa é a autora dessa noite Estamos lançando num hotel luxuosíssimo aqui na Vila Atlântica Eva, todo sucesso É os votos da produção de Gente Carioca Muito obrigada, Fernando É um prazer estar com você Agradeço a sua presença e a entrevista Você é uma gracinha, eu sempre acho Vamos ver o salão, quem está aí, vamos ver Laura Gazi, mamãe lançando o livro hoje Você fica emocionada Muito, é um sonho dela Sempre foi E hoje Ela conquistar isso É uma conquista dela É uma conquista minha Ver a minha mãe feliz Fazendo aquilo que ela gosta Colocando todo o amor dela Pelos bichos dela Quer dizer, é uma coisa que vai ficar eternizada Ela me passou Desde criança Essa coisa de amor pelos pets E quem ama um bichinho Como não amar o resto, o restante? Então esse conceito do amor É que é muito importante Isso é emoção O amor é emoção E a gente sente esse amor para você pela sua mãe também Você gosta bem de gatos? Amor Eu gosto de gato, de cachorro De periquito, passarinho, cavalo Quer dizer, o amor se expandiu E o trabalho no momento? Bom, eu sou totalmente diferente Eu não sou das artes Eu tenho uma barraca na areia da praia de Copacabana Aqui em frente Inclusive ao hotel E ali a gente atende cariocas Turistas brasileiros Turistas internacionais E trazendo essa receptividade do Rio de Janeiro Das pessoas para o turismo também Uma família eclética, né? Exatamente Intelectual Uma pessoa que faz comunicação também Você faz comunicação? Exatamente De certa forma faz, muita, né? Muita comunicação E veio dela o que me ensinou sempre Que o que ela iria me dar seria educação Nunca uma herança Que eu deveria correr atrás dos meus sonhos Então ela me fez aprender idiomas E isso tudo eu trouxe para a minha vida Abandonei uma carreira de executiva Para ser feliz E tenho muito apoio dela Parabéns porque você é uma corajosa A prole é corajosa também, né? Exatamente Tá bom Parabéns para a sua mãe Que é uma intelectual Amiga minha também fora daqui Então Sucesso nos seus empreendimentos Por que não? Muito obrigada Fernando E muito obrigada Por estar aqui prestigiando O lançamento desse livro Que é tão importante Para ela e para mim É isso aí Vamos em frente Vou conversar com Maria Pompeu Vou conversar com o teatro brasileiro Cinema nacional Precursora de muitas emissoras Televisões Cinema Fez papéis arrojados no cinema Cérebro de cenas Que a gente conhece E Pompeu Você é muito amiga da nossa Aqui da Eva Eva? Muito Sou muito amiga Estou ansiosa para conhecer O livro das gatas Você também gosta de animais? Olha eu Respeito o animal Mas eu não sou assim Muito chegada Eu não tenho nenhum em casa Entendeu? Mas estou curiosa Para saber como é que é Eu moro sozinho Me aconselho Tem um cachorro Um gato Falaram aqui já as pessoas O gato não precisa sair de casa O cachorro precisa Você pode deixar o gato sozinho O cachorro não Então é uma companhia De qualquer maneira No apartamento Agora E para sair também É um companheiro Mas você tem alguém? Tem algum gato? Não, não tem animais Não tem nada Você tem que ter alguém Você é sozinho Você tem que ter alguém Que tome conta dos animais também Certo Então é complicado Você tem trabalhado em casa Alguma coisa? Uma tradução você tem feito? Não, não Eu me aposentei Mesmo, né? Mesmo Me aposentei Veio essa turbulência toda Na vida da gente Eu comecei a andar muito devagar Então eu me aposentei 65 anos de carreira Eu acho suficiente E 85 de idade Então Você fez grandes personagens E também Você é professora de teatro Que a gente sabe Você lançou muita gente Saúde para você Sinto sua falta no cenário artístico Que a gente continua ainda Continua com toda a força Graças a Deus Nessa volta Nessa volta Deus te abençoe Obrigado Deixa eu dar um beijo na sua mão E a circuncisão em Nova Iorque Está em pleno vapor Na segunda temporada Em outro teatro Ao meu lado O protagonista Sérgio Fonta Sérgio Fonta Vocês mudaram de teatro? Mudamos de teatro Você sabe que teatro faz isso A gente vai fazendo temporada em temporada E é sempre uma expectativa E um prazer Fazer para uma nova plateia Um novo espaço de cena Então estamos estreando No teatro Fashion Mall Aos fins de semana E com muita expectativa Com muita vontade Porque a comédia do João Bitancur E você conheceu bem o João Bitancur É uma pessoa maravilhosa É um dramaturgo Um comediógrafo De primeira linha Ele é um comediógrafo Top de linha do mundo Entendeu? O João sabia disso Escreveu Tanto que Ele tem peças dele Montadas no mundo inteiro Inclusive essa Então é um prazer Vocês vão ficar mais um mês? Temporada de dois, três meses? Não, uma temporada curta Até 17 de julho E depois vamos continuar Tem outras Ou a gente continua lá No Fashion Mall Ou vai para outro teatro Parar? Não vai Mas agora está sempre rápido isso, né? Porque temporada Grandes espetáculos Grandes, grandiosos Com grandes elencos Fica um mês no teatro E depois Ou viaja, né? Até talvez por causa do edital Ou o patrocínio, né? E às vezes não E às vezes Então a temporada está sendo curta em geral Não tem mais espetáculo seis meses, né? Como tinha, né? Como tinha Realmente isso mudou muito, né? Nós pegamos teatro Que era de terça a domingo E ficava no mínimo Três meses em cartaz E tinha duas sessões no sábado E duas no domingo Que era vesperal Isso mudou Mudou porque Mudou muita coisa A internet veio com toda a força Também O streaming O cinema e tal Então só afetou Mas de qualquer forma O público Quando vai Adora Eu costumo falar Eu tenho um programa de teatro Na Rádio Roquete Pinto Há muitos anos Há 11 anos E eu sempre me despeço Dos ouvintes Assim Você Vá ao teatro Você precisa de teatro E o teatro precisa de você Então isso leva ao pé da letra Quando eu vejo as pessoas lá É porque elas precisam de teatro E nós precisamos dela também Você já está falando em hebraico? Tem umas palavrinhas lá Tem, tem muitas Mas eu estudei muito E pesquisei com meus amigos judeus Minhas amigas judias Que eu sou muito perfeccionista Entendeu? Então eu falei Eu quero fazer um judeu Como deve ser Com todo o carinho Todo o respeito Toda a maneira de se apresentar A postura A maneira de falar E teve uma vez Que aconteceu uma coisa Muito curiosa A Sônia Clara Que é atriz Que foi assistir o espetáculo Ela me contou Que no dia seguinte Ela foi assistir a peça Da Vera Fischer Que era também lá no Shopping da Gave Ele estava no Vanute na época E aí tinha uma senhora Judinha Que não conhecia a Sônia Mas reconheceu ela Aí falou assim Ah Você esteve na peça Dos judeus Lá na Ontem né Aí eu falei Ah sim Pois é Aí ela perguntou assim Aquele ator Que faz o O protagonista Ele é Patrício? Ele é dos nossos? Aí a senhora falou Não Ele é goi Então eu fiquei feliz De saber Que atinge As pessoas Também da Colônia judaica Fico muito feliz Com isso Que bom Data De local Teatro 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 Fashion Mall Agora nesse novo horário Aos sábados Às 18h30 E aos domingos Às 19h30 Até o dia 17 de julho A temporada é curta Corram Porque nós queremos encontrar vocês lá Beijo para você e todo o elenco Torcemos sempre Ainda mais divulgando O teu espetáculo é contra a diversidade totalmente Contra qualquer preconceito De raça, cor, gênero Esse é o espetáculo É uma comédia Mas se você sentar para pensar Tem um fundamento muito grande É verdade Obrigado, Serginho Até breve Obrigado a você Pela força também E você é gente carioca Ah, adoro essa cidade Bom Falar além da faxina Com essa mulher elegante Deixa eu mostrar a você Chiquérrima Olha só Yes Yes Pois é Além da faxina É uma comédia? É uma comédia Olha É uma peça espiritualizada Uma que ela arranca gargalhadas do público Além da faxina Nós vamos estrear no dia 4 de julho No Teatro Cândido Mendes E vamos dar continuidade nos dias 11, 18 e 25 Então são todas as segundas-feiras no mês de julho Esperamos vocês às 20 horas Vem morrer de rir com a gente Viver de rir Quem dirige? Ah, o texto e a direção do querido Lauro Sena Com comigo Gisela Markenson Com Samira Zeredo Com Luca Machado Com a querida É O Hung A Brenda Hung Desculpa, tá? É Também temos no elenco O Luiz Garcia E a querida É A Simone Vidal Somos seis no elenco O que que versa a peça, mais ou menos? Um pouquinho da história se dá ao final Sim, ela conta sobre Estamos no cemitério Ele quer dar uma mensagem ao público Que o bem sempre vence o mal Mas de uma forma leve Então é o que eu falo Vocês vão ter Vocês vão rir muito Ele vai arrancar agarralhadas do público É uma peça leve Bacana Que ela quer dar uma mensagem Boa Para o público Então vocês não podem perder Venham morrer de rir com a gente Bom, estamos aqui não No Coquetel No lançamento do livro da Eva Procter Quem é a Eva Procter pra você? A Eva Procter é maravilhosa É uma atriz maravilhosa Escritora A gente deveria se espelhar Muita gente deveria se espelhar na Eva Procter Viva a Eva Procter E se espelhar em você também Sim E esse daqui nem se fala Porque esse daqui é o concurso, né gente? Fernando Resca é o concurso, né? A entrevistada é você Ah! E olha aqui, ó Mostra o flyer Olha o flyer Além da caixina Vamos, tá chegando muita gente Vamos conversar com todo mundo Conversar com o editor do livro É muito importante Porque é dele que nascem as coisas Depois da autora, não é isso? Com certeza A gente procura Muita gente procura Bastante Como editorial Exatamente E o que mais me surpreendeu É que nesse pós-pandemia A procura por pessoas Que querem fazer livros Aumentou Então, o livro da Eva Procter A Princesa Natasha E outras histórias de gatos É o primeiro desse ano E ainda tem mais alguns Que estão na fila Para serem lançados Depois de dois anos Você ficou parado Alguém lançou o livro Durante dois anos Sim, durante o período da pandemia Eu tive o prazer De fazer o lançamento Do livro do Lino Correia Nosso saudoso Lino Correia Com a história dos dez homens de vanguarda Que foi um trabalho lindíssimo E eu tive esse prazer Eu sou um deles Eu sou um deles Olha só Agora estou lembrando E é um dos homenageados Então eu pude também Conhecer um pouco mais A história dessa figura Maravilhosa aqui Ele colocou a foto da minha mãe Olha comigo Olha que loucura Foi uma homenagem lindíssima Digna para realmente Para quem tem que ser Deve estar hoje aqui com a gente Com certeza Uma pessoa querida Que faz muita saudade Em todos os meios Que ele fazia parte Tem algum outro lançamento Breve? Então eu estou terminando agora Um livro de terror Uma história muito bacana De um autor do interior de São Paulo Que ele é de Birigui Então ele criou uma fantasia terrorística Que acontece lá na cidade Um livro cheio de mistérios E também a gente está vindo com o segundo livro infantil Do selo Caso Azul Para quem não conhece O selo Caso Azul Edições É uma extensão da cultura em letras E edições A qual eu já mantenho já há bastante tempo Para atender para atender principalmente a pessoas que estão chegando agora com novos trabalhos Leitura em papel Diminuiu Diminuiu Os leitores diminuíram O mesmo patamar Continua Apesar da internet Continua a mesma coisa Existe o público da internet Mas aquela pessoa Que é amante do livro Que gosta de pegar um livro Folhear Sentir o livro físico Sentir o cheiro do papel Essa rotina não vai mudar nunca Eu vou brigar muito para que isso não aconteça também Jamais Brigaremos Brigaremos juntos Com certeza eu ponto contigo Parabéns pelo seu trabalho Mais uma vez Eu que te agradeço aqui pela tua presença Por estar fazendo esse trabalho incrível Que você sempre Peça a sua senhora para avisar a gente Outros lançamentos, claro Com certeza Com certeza Já está lá no caderninho de telefone Vamos lá, gente Está começando um coquetel Claudino Calista É um grande amigo Grande companheiro Nossa querida Eva Proctor Com certeza Você já leu esse livro antes? Não Não, mas eu sei o assunto Mas não vou dizer Porque é novidade, né Ela fala sobre O universo Dos gatos E eu como sou apaixonado por gatos Porque eu tenho dois gatos O Zeca e a Biju Calisto E é um encanto E eu digo uma coisa É o seguinte O cachorro Ele é mais amigo do homem E o gato é mais amigo da casa Mas o gato é mais sincero Que o gato sente A tua sensibilidade E como eu sou um artista Os gatos também são artistas E é uma emoção muito grande O livro que ela está fazendo Abordando sobre O universo Dos nossos bichinhos de quatro patas E eu já conheço a história São contos Dela Conversando com os gatos Ou melhor dizendo O que é que os gatos pensam dela É muito interessante o livro E eu recomendo A aquisição desse exemplar Que é muito interessante Igual o Dino no teatro Está dormindo ou não? Está acordado? Não Sexta-feira agora Nós vamos fazer Tomar posse no SATED Né Hugo Gróis como nosso presidente E eu venho na diretoria E temos alguns projetos futuros Do qual você e a minha amiga Cida Estarão no meu projeto E vamos falar depois sobre isso Vai se ensaiar quando? Não Primeiro eu tenho que ver No SATED Um dia Que seja como um ator De uma vez Que não nos dão Um cachê Você não tem nada É tudo na base do carinho E da amizade Mas vai ser breve Vai ser breve Bom Parabéns pelo seu trabalho Como dramaturgo E ator E que você volte logo Porque está tudo voltando Está um pouquinho atrasado Só mais um detalhe Eu estou fazendo a revisão Do meu De mais um livro meu Que é Brancas Lembranças Da Minha Aldeia 3 Eu fiz o primeiro Com muito sucesso O segundo E agora estou refazendo o terceiro Hoje eu estava lendo Estou até emocionado Porque eu chorei Me relembrando As histórias de um menino Que foi para Portugal Com 5 anos E voltou com 15 E veio cheio De fantasias De emoções De alegrias Enfim Vai ser um barato Um barato Barato sai caro Não Mas esse nosso barato É barato mesmo Nosso linguajar Nosso linguajar Poético É um barato Morou Tudo É uma brasa Mora Entendeu brother Sucesso nos seus empreendimentos E vamos trabalhar juntos Com certeza Obrigado Vamos conversar com esse homem de teatro Que está arriscando tudo Tudo E a segunda temporada Já falamos com o Sérgio Fonta E porque esse gás novo É um gás novo É um bairro novo Não é isso? É Exatamente São Conrado Eu nunca havia feito nada Lá no teatro Do shopping E também é um espaço Que está sendo revitalizado Que ele ficou fechado Muito tempo E um outro grupo Comprou o shopping Inclusive inteiro E aí eles estão revitalizando o teatro E a gente Convidaram A gente foi pra lá Houve uma mudança de elenco Né? É Houve uma mudança Três foram substituídos Mas que também estão Com o mesmo gás Com a mesma vontade de fazer E muito bons em cena João Bitancur Vai baixar Quinta-feira lá João Bitancur E toda a família dele Que a filha Está sempre conosco Adorando A filha inclusive Fez uma supervisão De direção agora Porque eu assumi A direção do espetáculo Né? Nessa temporada nova E a Cristina Nos ajudou muito E a Margot Está sempre lá Maravilhosa E estamos lá No Fashion Mall No teatro do Fashion Mall Na Sala 2 Sábado Às 18h30 E domingo Às 19h30 É um horário cedo Sucesso Guilherme Para sempre E que você não para de produzir Continua outras também Quem sabe se na próxima Eu venho junto É Você foi convidado Para estar na Circuncisão Em Nova York Duas outras coisas É Mas tudo bem Outros espetáculos virão Mas não deixem de prestigiar Circuncisão em Nova York Lá no Fashion Mall Será que vai continuar No ciclo João Bitancur? É Não sei Por enquanto essa peça Eu pretendo ficar com ela Até o ano que vem Né? E estou preparando já Uma outra peça Paralelo E depois quem sabe Um outro espetáculo do João Né? Porque os textos São ótimos Né? Sucesso Em hebraico Mazal Tov Você já falei em hebraico Não conseguiu Não pegou? Não estou falando ainda Mazal Tov Boa sorte Boa sorte Para nós todos Ok? Obrigado Andi Matos Fernando Resch Sempre querido Eva Procteck Eva Procteck Quem é para você? Eva Procteck não só é uma mulher Extraordinária do teatro Ela é escritora Ela é tradutora Ela é diretora do Instituto Cultural O Chiquinha Gonzaga O Chiquinha Gonzaga Onde nós trabalhamos Inclusive há pouco tempo Fizemos através do Instituto Chiquinha Gonzaga E de um outro órgão C.R.A. do Rio de Janeiro Fizemos Edpo Rei Perdão O Rei Lear E outras peças Rodamos o interior do estado do Rio todo E Eva é uma empreendedora É uma mulher de teatro completa Então A gente tem que estar aqui agora Nesse Nesse que é o fraco dela São os gatinhos E agora Ela e T.S. Eliot Que também amava os gatos Ela e Eva Têm paixão pelos gatos E nós gostamos de animais Eu tinha uma cachorrinha Que infelizmente Há pouco tempo se foi Mas estamos aqui com Eva E tendo o prestígio Da sua presença Que onde tem Fernando Resch Qualquer evento Se torna um must Bom, entrevistado é você Não sou eu Eu já estou elogiado aqui hoje Estou lisonjeado Tem algum projeto de teatro? Tem algum ensaio? Tem alguma leitura? Temos Temos dois Duas peças Pode falar? Não Duas peças que estão Suas Você é autor também Meu texto Já está em duas mãos Dois textos meus Sendo que um Tem sido levado Aliás Um tem sido levado O Chá de Caridade No interior de São Paulo Pelo Antônio Veiga Que é um ótimo produtor paulista Levando um texto meu Que é Chá de Caridade Com o elenco de lá O elenco de São Paulo E a outra peça Eu tenho um texto Na mão de Sonia de Paula Mas não vou dizer O texto do meu nome qual é A Soninha já está Tratando da produção E se Deus quiser Em breve está saindo Essa pandemia Infelizmente Afetou demais Vocês sabem muito bem disso Que você é um homem de teatro A pandemia afetou Não só o comércio em geral Mas principalmente O setor cultural Bom Sucesso Seus empreendimentos Muito obrigado Você é a Soninha de Paula São no meu coração Sempre Eu sei Sei disso E eu quero vocês em cartaz Inclusive É Fernando Resto Também já atuou Em um texto Em um texto meu Gomalina Monamuro Na década de 70 Era meu irmão mais velho Eles confundem os irmãos Não O Senhor Monamuro É uma criança sempre Sempre elegante Classudo Resc É o símbolo do teatro É um homem que ama E ele tem uma coisa Tão elegante Eu vou dizer agora Porque nós Jogar seda Atuamos inclusive Juntos em outras peças Mas o Resto é um gesto Muito bonito Todo o espetáculo dele Ele Em algum momento Do teatro Do palco Da cena Ele vai Beija o palco O solo sagrado Da nossa arte É emocionante Que você faz Você realmente É um homem Que tem paixão No teatro Você simboliza O teatro brasileiro Obrigado E você é gente carioca Sempre Muito obrigado Cuidar bem dos animais É a nossa obrigação Amar os animais É mais do que obrigação Gatos Cachorros Papagaio Periquito Essa é a nossa autora Nossa querida Eva Procter Ela ama os animais Nós também amamos E o programa Gente Carioca Manda um grande abraço Para essa grande escritora E intelectual Que escreve O seu pensamento O seu amor aos gatos Percebe o bem Música 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 Gente Carioca Vamos comemorar já 11 anos No ar Ininterruptos Apesar de toda a pandemia Nunca paramos Nossa produção Não para de trabalhar Veja essa matéria Que vocês vão lembrar Que é um primor Eu Eu Assino embaixo Um primor Miguel Falabella Miguel Falabella Só posso esperar Só posso esperar Uma maravilha de espetáculo Porque eu conheci o espetáculo Que a Barba Streisand Não foi bem Porque ela era muito jovem Para o papel Inclusive ela diz isso muito Vi a primeira vez Com Bibi Ferreira Em 66 E com Marília É a loucura total Também Estranhei a cor do vestido Azul Porque geralmente A entrada que ela entra É o vestido vermelho Aí a gente está na expectativa Porque Marília pode Tudo Tudo é lindo Marília É isso Parabéns Obrigada No palco Está um espetáculo Não que você não seja Mas está um espetáculo É a segunda vez Que eu vejo espetáculo Realmente Não estamos perdendo Para lugar nenhum do mundo É bonita A direção do Miguel A adaptação dele As músicas Deslumbrantes O maestro Baus A coreografia da Fernanda Chama É um prazer E o figurino também É lindíssimo Fauzi Rathen É um luxo total E o cenário é de veludo? O cenário é de veludo Gente, eu de lá Eu comecei a observar Eu falei Será que esse cenário é de veludo? É É também de veludo Alguém já tinha te feito Dessa pergunta Não, mas eu já tinha passado Minha mão lá Muito obrigada Desde Carioca Chegando até você A variar Eu sou Sua fonte De carteira Marcada Vi duas vezes Desde que você estreou Eu realmente Fiquei extasiada E Hoje no elenco Quantas pessoas tem Trabalhando com você? Ao todo do espetáculo Mais de 100 Mas No elenco Somos 27 27 E essa quantidade De talento Que você consegue juntar Claro que eu não vou falar Sobre a Marília Peira Porque é ímpar Não é? A Marília É o Messi É como jogar Entrar em campo Para jogar com o Messi Ela é Uma honra Mas todos são amigos Queridos Todos são profissionais Da maior qualidade Nós montamos Esse espetáculo Em 8 semanas Então Que aliás É uma É uma Meio que uma lei Dos americanos Ou você é capaz De montar Um espetáculo Em 8 semanas Ou Desista E você é um diretor Muito exigente? É Eu sou exigente Mas eu sou muito divertido Eu As pessoas Se divertem muito Trabalhando comigo Eu falo muita besteira A cena que você está Com a Marília Vocês estão Dividindo Um peru É uma cena Indiscutível Muito bem bolada Muito bem dirigida Parabéns Obrigado Um beijo Um beijo Enorme Super Cida Moraes Gente carioca Levando o que há de melhor No Rio Bibi fez magistralmente A Hello Dolly Em 66 E agora Marília repete Tenho certeza Que vai repetir O mesmo sucesso Porque Marília também É muito bom E o Farabella É o nosso rei Midas Onde ele põe a mão Então é dinheiro Gente carioca Que é isso É isso aí Com certeza Gente carioca Levando até você O que há de melhor no Rio Hello Estou esperando me divertir Da risada Até minha bochecha doer Estou esperando o trabalho Maravilhoso da Marília Como sempre Do Miguel Que são mestres Maravilhosos E toda a classe aqui Com fraternização Com todo mundo Hoje é uma noite Assim muito especial Neila Torraca Saindo do espetáculo A Hello Dolly Primeiro é um prazer Reencontrar com você Nunca mais estive na Lagoa Andando Encontrar com ela na Lagoa Aqui na Lagoa Rodrigo de Fresa Agora não aparece mais Só nas estreias De teatro Então é uma noite linda Hoje vendo Miguel Falabella Marília Perra Marília Perra Que é minha madrinha De teatro Eu acho que a gente merece Ter espetáculos assim As musicais Que fazem bem pra gente A música Os figurinos são lindos Os bailarinos maravilhosos O cenário Lindo É a reação que você vê do público Maravilhoso E bom te ver também E me fala aqui Qual é o elixir Que você está usando Cada dia melhor Mais bonito É ter gente Como você me entrevistando Que tem um astral bom Que atrai coisa boa pra gente Obrigada Vim me arrumei Pra ver a peça Toda arrumadinha Então gato Um beijo pra vocês Tchau Gente carioca Com nele a torraca Sandra Perra Olá Primeiro vamos começar aqui Frenética É Somos as misturas De mil sons E aí Muito ansiosa Com a estreia da Marília Sempre fico Mas eu já assisti Porque Assisti o ensaio geral Eu sou apaixonada Eu sou apaixonada Pela minha irmã Que é Incomparável Maravilhosa E o espetáculo É maravilhoso Uma direção do Miguel Espetacular As pessoas cantam muito Cantam Cantam muito E é muito lindo o espetáculo Eu gosto muito Tenho um sobrinho Não tenho só uma irmã Eu tenho um sobrinho Ricardo agora é Pera Ricardo Pera Está em cena Então eu tenho muita Muita coisa pra gostar Amor nesse espetáculo Muito, muito amor Muito obrigada Gente Carioca Agradece Obrigado Gente Carioca Esse espetáculo É alguma coisa Que a gente Tem que olhar Com gratidão De estar voltando Agora Também com Essa dupla Que vai hoje Representá-la Aí é o céu Estou muito feliz De estar aqui Com a Marília Com o Falabella Dando pra gente Esse presente O Falabella Pra quem não pôde A Broder E quem pôde Se vê de novo E quem não pôde Assistir Vai ter uma ideia E depois Quando puder Vai a Broder Para o sucesso De sempre Quando junta Essa dupla Eu acho Que é garantido Que seja um sucesso Nós vimos O Alodó Ali nos Estados Unidos Mas eu tenho certeza Que a versão aqui Vai ser mais bonita ainda Ah, estou louca pra ver Miguelito Marília Só tem fera Né gente Eu estou feliz Porque ela está maior Mas bem maior do que eu Ela está mais travesti Do que a Jane Sempre foi né Sandra Por isso que você arrasa Pois é Esse espetáculo Ele é Ele é muito antigo Ele existe há muitos anos Eu não vi a montagem Há muitos anos atrás Nem na Broder Mas eu vi o filme Com a Barbara Streisand E o Walter Matthau Deslumbrante Agora Na versão brasileira Ter a Marília Pera É um luxo Porque É a atriz mais preparada Em todos os sentidos Para fazer uma comédia musical Uma certeza absoluta É um belíssimo espetáculo Conheço a peça Já vi a primeira versão Há alguns anos atrás Assisti o filme Vi na Broadway também Vi com a Bibi aqui Vi na Broadway Vi o filme E agora vou ver com Marília Marília É o Já é o Sinônimo de um grande sucesso Por antecipação Com certeza Vocês vão ver É maravilhosa Eu sou suspeita para falar Primeiro Primeiro que um É meu companheiro Meu parceiro É Meu Meu autor Meu ator E ela Minha atriz É uma pessoa que eu venho dirigindo Nos últimos Nos últimos anos Além de uma grande estrela Do teatro musical brasileiro Olha Não é surpreendente Porque Os dois São talentosíssimos E nós só podemos esperar A grande atuação Dos dois E principalmente Nesse espetáculo Que é um espetáculo Consagrado Na Broadway Um espetáculo Que realmente Cativa O público Músicas Maravilhosas O espetáculo É muito Cativante Como eu já disse Mas que Só vou sair daqui Felicíssimo Eu acho que quando você junta Miguel Falabella E Marília Pera Você tem uma explosão De talento Que é imperdível Eu saí correndo da gravação Para não perder Porque Não é sempre que se tem Duas estrelas Deste tamanho No palco Juntas Você é gente carioca? Eu sou carioca adotado Sou nascido em São Paulo Mas moro aqui Desde 1900 Antes era assim De Almeida Mais ou menos Já bem gostoso Desde E hoje Eu encontro nesse palco De uma dupla Dessa explosiva Vai bombar Esse espetáculo Nossa senhora Eu acho que o teatro É pequeno demais Para os dois Eu também acho Mas é Com certeza É o talento Dos dois E o amor Que eles tem Pelo musical Pelo teatro Pela paixão De representar Vai sobrar Para todo mundo Com certeza Emelio Algum plano novo Outro dia Ouvi você no debate Infelizmente A nossa querida Não está mais aqui Você estava na Hebe Lembra? Lembro, claro Com certeza A Hebe Eu trabalhei com a Hebe No início da televisão No Brasil Mídia Nós dois Na TV Tupi de São Paulo Nos anos 50 Eu de De calças curtas ainda Fazendo garoto Quer dizer Eu comecei mostrando as pernas Mas as da Hebe Eram muito melhores Não só as pernas Como todo o talento Que é consagrado Para sempre Salve Hebe Salve Hebe E gente carioca Brindando Beijo aqui Até já Talvez um dos melhores Espetáculos musicais Que a gente possa ver Marília Pera Que eu adoro E que é de um talento Incrível Miguel Falabella Que fez toda a adaptação Direção Que é um amigo E um ator lindo Que nos prestigiou Também na estreia Então assim O coração está até Um pouquinho nervoso Mas com certeza Muito bonito Muito bonito Muito bom Pode ter certeza A gente até se encontra No final Se você quiser Eu só espero Coisa maravilhosa Porque a Marília É a melhor De todas nós Obrigada Claro Imagina Falabella Junto com Marília Não pode ser É muito bom Com certeza É um grande espetáculo Eu gosto muito De ver os dois Pelo talento Imagina Por essa grande produção Oi Thiago Você está mais magro? Você acha? Muito mais magro Estou? Ainda dá para fazer Tim Maia? Sempre dá Então um pouquinho O que você está esperando Hoje do espetáculo De Falabella Com Marília Pena? Diversão total Diversão e emoção total Amo o Miguelito Já trabalhei com ele No hairspray E Marília é Marília Essa dupla Só pode vir coisa boa Então quero me divertir hoje Vamos embora Vamos embora Hello Dolly Hoje está estreando Aqui a Hello Dolly Que é com o Sandro Chaim Que é meu sócio Do cabaré Estreando um novo projeto E o Miguel Falabella Que é meu irmão E Marília Que é a nossa referência Muito obrigada E sucesso sempre Obrigada Eu adoro Falabella, Marília Marília é uma pessoa Que conhecemos Desde o início Da nossa vida Desde cada vez É mais bonito Ver Marília Cada vez mais Inteira Estigante Estigante Marília é uma maravilha De atriz Então vamos assistir o espetáculo Vamos lá Até já Um beijo para vocês todos Gente O que é Marília Pera E Miguel Falabella Juntos No espetáculo Uma explosão No palco É uma explosão De talento Absurda É um aprendizado Nós que somos atores A gente fica ali Sossugando Tentando pegar um pedacinho De cada coisa Cada gesto Tudo é bem feito Tudo é maravilhoso São dois excelentes atores Em cena Que deixa o povo Venebreado Estou assim Estou em estado de choque Estou achando tudo lindo É muito bom Eles estão ótimos O cenário é lindo As roupas estão maravilhosas A direção A Marília está maravilhosa O Falabella Está tudo muito bom Alexandre Barilale A gente tem alguma coisa em comum Não tem? Amigos em comum É Grandes amigos E o que você achou Do espetáculo Hoje A Lodoli Você sabe que Em 1995 Tinham vários amigos De Nova York Miguel inclusive Arlete E nós fomos assistir Todos juntos A uma noite Muito especial Era um Revival muito curto Em que a Carol Channing A atriz A lenda viva Que estreou Hello Dolly Na Broadway E fazia uma curta temporada E nós saímos Todos naquela noite Cantando pelos arredores Do Times Square Essa música tema Hello Dolly Hello Dolly E eu tenho certeza Que nessa noite Não vai ser diferente Vai todo mundo sair Pelas ruas de Leblon Cantando essa melodia Que é inesquecível Que gruda na cabeça Da gente Deliciosamente Antes Hello Dolly Hello Dolly É sensacional Marília Pera Miguel Falabella Um coro incrível Não precisa falar mais nada E é normal? Quase normal Quase normal Acabou a temporada carioca Agora domingo Foi um sucesso Foi muito lindo E a gente estreia em São Paulo No ano que vem Hello Dolly Uma alegria Uma noite muito alegre Uma peça pra cima Uma festa pro coração Com desempenhos Ela falou de Falabella Marília Sempre magnífica E eu acrescento Verney Tá maravilhosa Alessandra Verney Linda Linda A peça É uma delícia Uma noite radiosa Muito alegre Oh Dolly Well hello Dolly Gênia Uma gênia maravilhosa É deslumbrante Ela num palco É deslumbrante Eu largo tudo Que estou fazendo E saio correndo Pra ver ela Esteja ela fazendo O que for E ela ao lado do Miguel É emocionante Ver os dois juntos O primeiro encontro Deles no palco Fantástico Um espetáculo Bem produzido Um figurino Um sinário Tudo E uma diva no palco Uma atriz Preparadíssima pro palco Muito orgulhosa dela Falando em beleza Falando em energia Falando em talento Falando Ai Hello Hello Sida Viva Viva Sida Viva Viva Rio de Janeiro Estou aqui meu amor Estou aqui pra dar a você Alegria Pá e amor E agradeço o carinho de você Se não fosse Sida Eu não seria uma qualquer Meu amor Pergunta que você quiser Meu amor Gostou do espetáculo? Amei Amei porque O espetáculo da Broadway Que está aqui No Rio de Janeiro Com bailarinos Com artista brasileiro Isso é muito bonito Muito gostoso Todo mundo canta Dança Dubla E faz outras coisinhas Mais que eu não posso dizer Não há Mas eles fazem Tudo isso E um pouquinho mais E Marília Como sempre Linda Deslumbrante Carinhosa Carismática E eu realmente Estou muito, muito feliz Percebe o bem E continuando a celebração Da causa LGBTQIA+, Pois é, nós estivemos lá na Parada Gay Estivemos também assistindo sempre as Divinas Divas Aplaudindo Jane de Castro Rogéria Eloína Cláudia Celeste Todas Umas estão com a gente Outras não estão mais Então Nós sempre Aproiamos Aprovamos Participamos O programa Gente Carioca A produção Apresentadora Cida Moraes Nosso diretor Daniel Chinice Abrimos mais uma vez um espaço Porque Continuamos Continuamos Porque a luta é grande Vamos lá Ouviram No Ipiranga Nas margens Passadas E um povo herói Cobrado Detundante E o sol Da liberdade Em raios Púrgios Deus Livrou no céu Da pátria Nesse instante Se o melhor Desenvolvado Conseguimos Por que está Um braço forte Em meu ser E no ar Liberdade Desafia Nosso feito A própria morte Ó Padre amada Indonatrada Salve, salve Vindo Brasil Um sonho Tenso Um raio Vindo De amor E de esperança Na terra É assim Sem ter O louco O céu Isolê Vindo A imagem Do doceiro Estou 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 Desci Gigante Pela própria Natureza Estrela O sol De palmo Do colôs O sol Do doceiro De esperança Essa grandeza Que me adorava Em outras vidas Que Brasil Ó pátria amada Dos bebidas Dos bebidas Que sóis Mãe Gentil Pabria Amada Brasil Deitado Deitado Eternamente Em berço Esplêndio Ao som Do mar e a luz Do céu profundo O ura Estimou O Brasil Floral da América Iluminado Ao sol Um novo Mundo Do caneta Mais caminhar Mais caminhar Meus sonhos E nos cantos Tem mais cores Nos nossos costes Tem mais vida Nossa vida Meu seito Mais amor Ó pátria amada Dona Brata Salve Salve Brasil De amor eterno Seja simbolo O nada O que eu sinto É nesse lado Quem diga O velho novo Que essa palavra Faz novo Futuro E glória No passado Mas serves Na justiça A cada forte Verás Que o filho teu Não foge a luz O teu mar Nem tem Repite a troca A própria morte Tem a dor Em meu Brasil És no Brasil Ó pátria amada Dos filhos Deste História de mãe Gentil Com a tua E amada O Brasil Amada O Brasil E assim chegamos ao final Tem gente já chorando Gente se lamentando Mas semana que vem Estamos mais nesse mesmo horário Sexta pra sábado Meia noite TVC Canal 6 da NET Como eu sempre digo Saiu pra festa Vem a gente nos canais especializados Por exemplo Youtube Facebook Vem a gente sempre Qualquer horário Porque o programa sempre É de variedade É pra cima Eu sei que é meia noite Muita gente está acordada Esperando a gente Fala com a gente na rua E é importantíssimo E dormir Fechar os olhos Com música Com show Com alegria Show Show coisa ruim Show coisa ruim E até semana que vem Gente carioca Esse é meu bem